Fala galera, fala Tubimaníacos, tudo bem gente? Depois de muita pesquisa aí, depois de um dia inteiro galera, um dia inteiro pesquisando mesmo pra trazer aí pra você um conteúdo sério, um conteúdo verdadeiro porque eu confesso que eu não acreditei no início, tá bem? Quando eu vi aí as postagens e tal, só se fala nisso, não sei o que porque eu sempre tenho uma atitude bem cética, mas realmente gente, pesquisei mesmo e vi que é verdade galera, só que antes eu vou dar um pulo do gato aqui pra vocês, tá bom? O título do vídeo já tá aí, só que eu vou dar aqui o pulo do gato que é No meu caso, eu não estou no Brasil, então o que acontece? Mais uma dificuldade que eu tive, por quê? A pessoa que me indicou, ela com certeza tá no Brasil e quem disse que eu encontrava onde pôr o código, né? A benção do código Então galera, é o seguinte, esse vídeo não é só pra falar de como ganhar mas também é pra ajudar aquelas pessoas que também querem ganhar e não estão no Brasil Entendeu? Então vamos lá Primeira coisa, você tem que instalar isso aqui, ó Ola VPN Por que que você tem que instalar o Ola VPN? Porque o TikTok e essa promoção, esse programa de afiliados só está funcionando no Brasil Por isso eu tive essa dificuldade Eu fui ao site, não lembro se eu fui ao site primeiro ou fui ao aplicativo Eu me cadastrei, no que eu abri, não tinha lá onde pôr nada de código, nada Então, por isso, né? Eu tive esse problema É claro que se você tá no Brasil, essa primeira parte do vídeo aí Vai ser um pouquinho, vamos dizer assim, desnecessária pra você Mas você também pode se ver numa situação que precise também desse programa aqui, gente Do Ola VPN O que que isso quer dizer? O Ola VPN não é só também pro TikTok, pros seus e-mails Por exemplo, eu já tive que acessar um e-mail meu fora do país E eu estava sem nenhuma... aquelas questões de segurança, habilitado E foi através de uma VPN, né? Como essa aqui, que eu consegui acessar o meu e-mail Porque ele identificava uma entrada suspeita Então, vocês podem um dia precisar Então, fica aí a dica Mas vamos lá, tendo instalado isso aqui tudo, galera Você vai habilitar aqui, tá vendo que ele tá habilitado, tá verdinho Se eu apagar, ó, ele fica assim, ó Se eu botar verdinho, ele habilita E tá vendo a bandeirinha do Brasil aqui, ó Isso quer dizer que ele vai abrir, né? O aplicativo vai abrir Como se eu estivesse no Brasil Então, pra isso serve uma VPN Tá bom, galera? Então, eu não vou mais entrar em detalhes porque realmente é isso O programa, ele simula como você estivesse em outro país Se você clicar na bandeirinha do Brasil, ele vai poder alterar aqui, ó Se eu quiser, pra outros países Mas não é o caso, tá bom? Então, eu vou clicar aqui pra abrir o aplicativo, tá bom? Aqui, ó Abriu o aplicativo Ele tá lá me direcionando pro aplicativo Se você está no Brasil, não precisa fazer essa primeira parte do vídeo, tá bem? É só pra quem não está no Brasil Galera, esse aplicativo, todo mundo já conhece aí É uma explosão Como foi o Insta, né? No início, creio eu Foi aquela explosão Só que eu tenho sempre uma certa dificuldade com as modas Por isso eu não estava dando atenção Mas como se fala de grana, né, gente? Quando se fala aí de ganhar um dinheiro Né, 500 reais aí por mês Em média, pode ser mais, pode ser menos Tá? É mais ou menos Você começa a pensar, né? Então, eu pesquisei bastante, né? E realmente o aplicativo tá pagando Vamos lá Você clica aqui nesse tique bônus Tá? Aí vai entrar a sua tela aqui Nessa tela, gente Nessa tela Você vai Aqui onde está escrito Código de convite Você vai digitar o código que é 27 92 82 991 Tá? Esse é o código que você vai digitar Tá? Pra você poder se cadastrar E também Está apto a convidar outras pessoas Ok? E aí, depois que você fizer isso Você vai vir aqui em confirmar E aí você vai poder também Convidar outras pessoas Ok? Então, vamos lá Eu vou sair daqui E te mostrar, ó Ali embaixo Você vai primeiro baixar o aplicativo Vai clicar aqui em eu Não vai ter essa tela aqui Ok? Vai ter uma tela pra você se cadastrar E tem que ser uma conta nova Tá bom? Se você já tem aí Conta Né? Tem que ser uma conta nova Tá bem? Pode ser que você não consiga Eu vi várias pessoas relatando isso Nas pesquisas que eu fiz Que tem que ser uma conta nova Você pode tentar Se aparecer aqui em cima Aqui em cima Que é a esquerda Do lado do bonequinho com mais Se aparecer aquela Aquela bolinha amarela Você consegue Se não aparecer Você tem que criar Uma conta nova Ok? Então vamos lá Vou clicar aqui na bolinha amarela Pra vocês verem Vai pra aquela tela A mesma tela que estava lá No programa Naquela tela lá do programa Onde procura os vídeos Tá bom? Então Já você aqui embaixo Já digitou o código Já deu confirmar Aí você vai começar a convidar Cliquei em convidar E agora Como é que você convida? Gente Por e-mail WhatsApp Fica à vontade aí Pra convidar No meu caso aqui Tá aparecendo o meu código Que é aquele códigozinho Que você vai digitar Aqui tá dizendo Clique baixo TikTok E abra Página da campanha Que é essa página aqui Segundo passo Digite o código de convite Que é o código Que eu dei pra você Você tem que ser convidado Pra você ganhar Ok? Pra você ganhar aí dois E o seu amigo Ganha Um e dez Passo três Você tem um período De dez dias Né? Se em um período De dez dias Seu amigo Usar o TikTok Pelo menos De três e dez dias Você poderá ganhar Entre três e nove reais Então não é só Gente Se cadastrar Deixar pra lá Não Se você quer realmente Ganhar grana Você tem que Entrar E Fazer o negócio andar Tá bom? Enviar pras pessoas Assistir aqui Os vídeos Porque ele vai começar A te dar também Aqui Umas metas Tá bom? Então você tem que Começar Né? A Fazer aqui O que ele vai te mandar Então o primeiro passo É esse Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo Assim que eu for fazer O primeiro saque Quando eu Tiver apto a fazer O primeiro saque Se eu não me engano É dez reais Uma coisa assim Então assim que eu Tiver apto a fazer O primeiro saque Eu faço outro vídeo Mostrando pra vocês Deixa aqui embaixo Seus comentários Se inscreve no canal Ok? Todos já sabem aí Que eu dou preferência Pra quem já é inscrito No canal Nada mais justo Né? Então se inscreve no canal Ativa o sininho De notificação E deixa aí O seu like Tá bom galera? Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Né? Uma forma aí De você estar ganhando Um dinheiro Na quarentena Ok? E O governo vai pagar Só três prestações Então Tem Tem que correr atrás Né? Não espera aí Gastar a terceira prestação Pra começar a correr A correr atrás Valeu galera? Espero que vocês tenham gostado Mais uma dica aí Do aula no tubo Tá bom galera? Até o próximo vídeo Se assim papai quiser Valeu!